Gente, o pessoal reclama que não passa mais desenho de manhã nas TVs brasileiras, mas eu fico pensando, gente, cadê o público-alvo? Não tem mais público-alvo, gente. Esqueça o negócio de desenho. As crianças de hoje, os meninos de 11, 12 anos, eles já estão mandando selfie do piruzinho dele pras novinhas. Não tem mais essa questão de criança assistir desenho. Os meninos só querem saber de tablet, celular, computador, jogos, videogame, grupos de WhatsApp, entendeu? As novinhas hoje, elas vão para o pediatra, já vai ela e o filhinho recém-nascido. Ela faz uma consulta, duas consultas em uma só. Elas já param tão novas que já vai ela e o bebezinho, entendeu? Quem gosta de desenho é a gente adulto. A gente velha que gosta de desenho, que assistiu Cavareiro do Zodiac, Caverna do Uragão, Jack Chan, Bananas de Pijama, TV Colosso, X-Men, entendeu? Pica-pau. As novinhas hoje só querem saber de quê? De pau mesmo, não querem saber de pica-pau, não. Entendeu? Eu fui da época que brincava de Ono 1, mesmo não sabendo brincar, desgraça nenhuma, né? Porque eu nunca soube, eu nunca entendi o que é Ono 1, né? Ono 1, Ono 2, zigue-zague, zigue-zague e sai. Não sei, até hoje não aprendi, mas eu tinha uma inveja das meninas que conseguiam botar a perna lá em cima, mas eu não conseguia fazer brincar de Ono 1, não. Mas eu tentava. Hoje a menina que quer saber de Ono 1, não sabe nem o que é Ono 1. Mas Onoku, ela sabe. Tchau, tchau.